E eu não me sinto confortável morando no cachorro quente. Minha casa ainda é bem melhor que a sua, Kenny. Não dá pra eu continuar assim, mãe. Se você não quer me escutar, você não me deixa outra escolha. Então você vai fugir? South Park, The Streaming Wars. Tá bom, mãe. A gente se vê. Tchau, querido. Tá bom.